um espetáculo tem uma cisterna de 3.000 litros olha a área de churrasqueira chuveirão a casa no meio do terreno quintal dos dois lados na parte dos fundos o tamanho desse do quintal o tamanho do portão de garagem você pode botar um portão elétrico casa espetacular vamos entrar a porta está aberta todo porcelanato polido e baixamento com a previsão de luz indireta uma sala ampla cozinha com conceito aberto casa muito bem iluminada toda a iluminação natural um dos quartos quarto confortável o outro quarto muito bom muito bem iluminada a casa muito bem estruturada já com previsão para o segundo andar olha que banheiro espetacular lindo esse banheiro todo decorado chuveiro janela boa iluminação natural mostrar agora o tamanho dessa bancada para quem gosta de cozinha a área de serviço muito espaçosa muito espaçosa tudo prontinho para botar a máquina de lavar nós já estamos de novo no quintal que é um senhor quintal gramado maravilhosa a casa da volta na casa ela é no centro do terreno olha o clima local tranquilo dá para ir andando para os mercados centro do bairro olha as tartaruguinhas já instalada iluminação para casa todinha eu acesso a caixa d'água ai o sol não vai deixar ali eu acesso para validar e